Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como funciona o site lá que dá dano pra ganhar o passe de elite grátis. É bem simples, você tem que fazer as missões pra ganhar os tokens do crânio de cavalo, que tem um vídeo de ontem explicando certinho como é que faz, então passa lá. E assim que você consegue, você gira como se fosse um bingo. E aí você vai girando as pedrinhas até formar uma linha. Quando formam uma linha, você ganha o prêmio de nível 1. Aí formando duas linhas, você ganha o prêmio de nível 2. Formando três linhas, você ganha o prêmio de nível 3. E o prêmio de nível 3 é o grande passe de graça. Vamos entrar aqui, você só tem que vir em anúncio e nesse aqui bônus de web evento, acessar, e aí lá dentro você faz toda a mágica. Ganhando dois tokens por dia, você gira duas vezes por dia, e o máximo são 16. Tem que jogar todo dia pra tá conseguindo, eu já girei duas vezes e não consegui nenhuma. Você consegue quando fica meio vermelho. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu.